Nova Friburgo, estamos aqui em cima do teleférico, o sol aqui, lá na frente já está Rodrigo e Dayana, lá atrás está Fábio Jansen, a esposa do Fábio. Estamos subindo, está ficando alto, vou passar no meio das árvores aqui, no meio do mato, primeira fase do teleférico de Nova Friburgo. Olha o passarinho verde, aproveita o balanço pedinho, é raro possível fazer isso, aí os tênis voam, isso aqui é um dinossauro, aqui o passarinho está fazendo tratamento dentário e o pessoal descobriu o seguinte, que você entra por aqui e sai pelo orifício retroprojetor. Isso, lá embaixo e aqui estamos no alto do teleférico, olha o Friburgo, olha a paisagem, teleférico, segunda fase do teleférico, a primeira ficou lá para trás, estamos subindo alto do Morro do Cruzeiro. Olha essa imagem aqui, o nevoeiro passando pelas montanhas, gente chegando ali no teleférico, último, última fase, Friburgo lá embaixo, sol. É, quem disse que não ia ter sol hoje, hein? Pois é, vamos nós. E olha lá a pessoa registrando. Rodrigo registrando tudo ali. No alto do Morro do Cruzeiro, segunda fase do teleférico, estamos na altura das nuvens, as nuvens estão passando aqui, olha. Parece aqueles momentos de filme de terror. Uma casinha abandonada ali. Uma casinha abandonada. E eu volto já. Vou só ali. E aqui, nuvens. Simplesmente demais. Show da bola. Que isso aí, nós estamos realmente na altura da nuvem. Pensa no conceito. Olha, ali é o cruzeiro. Cloud Computing. Que cruzeiro. Se eu pegar o meu iPod agora, cara, por favor. Sim. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. A cidade lá, toda iluminada. Exatamente. Tá vendo isso aqui? Faz a propaganda do Cloud Computing. Isso é o meu computador. E com ele em mãos, no meio das nuvens. Nós finalmente temos a comprovação do que é Cloud Computing. Peraí que o Tony já sumiu. E agora três visões da mesma cena. O Zé Luciano filmando de um ângulo. Eu filmando de um segundo. E o Rodrigo filmando de um terceiro. E eu filmando de um terceiro ângulo. Entendeu? Interessante. Vai ser depois. É a nova tecnologia 3D. É assim que se faz a nova tecnologia 3D. 3D. 3 Idiotas filmando com a câmera da mão. Ou uma câmera da mão. Pode acontecer, Jais. Gente, olha só. Nesse momento nós estamos fazendo uma filmagem de 2D. 3 Idiotas filmando a mesma coisa. Tá mais para 3D. Imagina, você tá descendo agora e toca o celular. Eu fico com medo de atender. Final do teleférico. A pose do cara, né? Voltando. Praça do Chespiro. Tem passeio de cavalo lá embaixo. Tem passeio de cavalo. Escolha. Country Club de Nova Friburgo. Cara, isso aqui é lindo, olha. Um monte de bambu fazendo aqui uma corredor. Vamos conhecer. O chafariz. O menininho fazendo xixi. Muito maneiro. Aqui o lago. Vamos continuar andando no Country Club. Aqui tem um segundo laguinho. Aqui é uma cachoeirinha. Esse é um segundo lago. E esse segundo lago vai dar continuidade lá no primeiro que nós passamos já. Que formidável isso aqui, isso aqui é muito lindo. E passando essa cachoeirinha temos um terceiro lago. Muito bonito isso aqui, olha. Uma árvore toda seca que contrastou com a paisagem. Aqui faz uma represa. Mais árvore. Lindo. Aqui vai ter a cargo de... Aqui um cara fazendo tai xixuang. A desceira do rio. Formando o laguinho. E a cachoeira. O problema é o diretor. Aqui pra mim não. Pra mim não. Eu não tenho dificuldade. Aqui eu não vou se tuirinha. Espera aí. É o bem. O que é o controle? É o controle. Opa! 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 Isso aqui é o Jardim do Nego. Onde ele faz esculturas na terra, e coloca musgo, e faz essas coisas aqui, isso aqui por exemplo, é o bebezão, e aqui temos um sapo, e lá em baixo já passamos por outras coisas, muito legal, no Jardim do Nego temos a tartaruga, temos aqui pessoas, temos isso aqui, essa coisa formidável, dessa mulher aqui ó, o cara é simplesmente um artista. Pra lá vai ter a Índia Potira. Essa imagem é formidável, ela tá segurando uma árvore de verdade. E a Índia está dando a luz, simplesmente formidável. Aqui aquela Índia que estava parindo, muito bonito, e aqui como é que ele faz a escultura. O elefantinho, acabou o passeio, vamos pro próximo ponto. Estamos dentro da Frialpe, pra queijaria escola, estamos na parte de produção de queijo, isso aqui é simplesmente formidável, os queijos ali curando. Aqui temos, muito legal isso. E ainda que tá fora do horário de trabalho, são quatro horas da tarde de domingo, não tem mais ninguém trabalhando. A gente já pode ver como é que pelo menos o ambiente de trabalho. da cidade, o outro lado tem mais que minha evolução. Como é que na cidade tem mais no sé, que ficaram as imenso. Mal�'tinha morada. Ou muito bonita. Trê que até a fastidão, existe alarmão deår, nosỏando ... MAIS não toujours é uma carga, ele acabisFORCE.